O tema abuso sexual se tornou recorrente nos noticiários nacionais nesses últimos dias. O Congresso Nacional tem debatido um projeto que criminaliza vítimas de abusos e que buscam interromper a gravidez, o que já é previsto na lei desde 1940. Em Três Lagos, os casos de estupro e a gravidez recorrente desses abusos têm se tornado frequente. A reportagem é do Emerson Willian. São vários os tipos de violência que acometem as crianças e adolescentes, em especial as do gênero feminino. Mas um fato tem chamado a atenção. O número expressivo de práticas dos abusos sexuais. O Conselho Tutelar é um dos órgãos responsáveis por identificar estes casos. Em 97% das ocorrências, o abuso ocorre dentro da própria casa da vítima, como afirma o vice-presidente do órgão, Rafael Coelho. A gente percebe essa questão tanto do desarranjo familiar, a questão de vulnerabilidade social e econômica, e a questão também de limite de regras e tudo mais. Então, o ambiente, a falta de condições, a questão do envolvimento social são conjuntos que favorecem a questão, principalmente, do abuso. Não resumindo a questão que desses abusos, quase todos são intrafamiliares e através do círculo de amizades. Rafael, então, significa que em outras situações também podem ter? Podem ter, mas o que a gente tem de registro dentro do Conselho, pode ser que tenha registro dentro das delegacias que não são obrigatórias serem encaminhadas para o Conselho, podem fazer o encaminhamento direto, mas dentro do Conselho são esses os registros e essas localidades que a gente tem e a configuração social das violações. O Conselho encaminha a vítima aos serviços de fortalecimento de vínculos nos centros de referência e assistência social e também faz o direcionamento aos serviços de saúde. Em caso de flagrante, a delegacia especializada no atendimento à mulher é acionada. Os demais casos são de responsabilidade do Ministério Público. Na maioria das vezes, as vítimas se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica, o que dificulta ainda mais o acesso a serviços básicos, ainda que gratuitos. Geralmente, o nosso nicho de atendimento para esses casos que estão ocorrendo aqui na cidade se devem principalmente às áreas mais afastadas, vamos dizer, de concentração maior e que têm difícil acesso aos atendimentos dentro da cidade. Então, nós temos aí o Orestinho e o Novo Oeste. São os nossos focos de atendimento que realmente são registrados principalmente também dentro da ficha de violação de direitos, que é a ficha do SINAM, a questão das crianças e adolescentes femininas que acabam tendo essa gestação ocasionada do estupro, seja estupro de vulnerável ou mesmo do estupro. Segundo o Conselho Tutelar, neste ano de 2024, foram registrados 42 casos de abusos sexuais contra crianças e adolescentes. Destes, oito resultaram em gravidez, sendo seis em meninas na faixa etária entre 13 e 15 anos de idade e outros dois em meninas menores de 10 anos de idade. Nem o corpo, nem o psicológico destas meninas estão preparados para uma gravidez, segundo a ginecologista e obstetra Liliane Mariano. São vários os riscos que podem ocorrer durante esta gestação. A gente tem que considerar que toda gestação na adolescência é uma gravidez de alto risco, porque o corpo da mulher muitas vezes não está formado por completo. Então, durante essa gestação na adolescência, às vezes pode acontecer dela desenvolver uma pré-eclâmpsia, que é quando a pressão aumenta, diabetes estacional. A gente sabe também que aumenta o risco de parto prematuro, ou seja, do bebê nascer antes da hora. E muitas vezes, quando acontece esse tipo de evento, acaba com um desdobramento ruim. Pode ter tanto a morte do bebê quanto da mãe. Então, a gente considera que a gravidez na adolescência requer um cuidado mais atencioso. Liliane também nota que muitas dessas meninas que engravidam sequer comparecem ao pré-natal por não entender a importância deste processo. A observação na mudança do comportamento em crianças é fundamental para que se identifique os primeiros sinais de abuso. Ela tende a ficar mais retraída e amedrontada. Em caso de gravidez causada por este abuso, muitas meninas não reconhecem sequer que podem estar gestantes. Tanto os profissionais de saúde, da educação e familiares próximos são essenciais neste processo de reconhecimento. O atendimento a esta criança deve oferecer um espaço seguro, como explica a advogada e coordenadora dos direitos da infância e juventude, Juliana Alfaia. Ao comunicar o ocorrido, o tratamento precisa ser diferenciado. Porque a gente está diante, não de um adulto, a gente está diante de uma criança. E, para ela relatar isso em uma delegacia, para ela relatar isso em um hospital, para ela pode ser que não seja tranquilo. Porque ela já está totalmente vitimizada, violentada com a lembrança do que aconteceu. Então, é necessário a atuação em rede, a atuação de psicólogos, de assistentes sociais, da atuação em conjunto para a escuta especializada dessa criança. O artigo 158 do Código Penal Brasileiro permite que, em casos de vítimas de violência sexual, feto anencefalo, ou que haja risco para a vida da gestante, a gravidez pode ser interrompida. Não é necessário que haja algum pedido judicial para que ocorra o aborto legal. Basta a vítima de violência sexual se dirigir à unidade de saúde e comunicar a decisão. Em Mato Grosso do Sul, apenas o Hospital Universitário de Campo Grande está apto para realizar o procedimento. Neste ano, o hospital já realizou 17 abortos legais decorrentes de gravidez causadas por estupro. Uma das vítimas tinha 13 e a outra 15 anos de idade. No ano de 2023, foram realizados 36 procedimentos, sendo seis deles em meninas menores de 14 anos. O hospital conta com uma equipe de mais de 100 profissionais para atender a demanda. Atualmente, o Congresso Nacional discute criminalizar a vítima de abuso sexual que interrompa a gravidez no período posterior a 22 semanas. A pena seria equiparada ao crime de homicídio, com possibilidade de até 20 anos de condenação. Além da vítima, o médico responsável pelo procedimento também pode ser condenado. O médico cardiologista e deputado federal Luiz Ovando, do Partido Progressista, o PP, foi o único do estado sul-matogrossense a assinar como coautor da proposta e defende a tramitação. Eu digo sempre isso, como médico eu sempre defendi a vida, eu sempre lutei pela vida. Foi sempre muito difícil, porque é árduo o trabalho do médico da preservação da vida. Nós não podemos simplesmente concordar com uma situação absurda dessa, de permissão irresponsável, de aborto diante de uma declaração que muitas vezes não é verdadeira. Então, por isso, nós somos favoráveis a esse processo de 1904, que imputa responsabilidade e criminalidade àqueles que praticarem aborto e crianças acima de 22 semanas, porque é um crime contra o indivíduo. A advogada Juliana afirma que o projeto não tem a vítima como prioridade e pode penalizar ainda mais quem já sofre com a violência do abuso. O projeto de lei, ele vai punir duplamente a vítima nesse sentido, uma vez que ela já é punida pela prática do estupro, ela já é punida porque ocorreu gravidez, ela já é punida por traumas psicológicos dos quais ela pode carregar esses traumas para o resto da vida. E agora, se aprovado, ela ainda vai ser punida criminalmente como se tivesse praticado homicídio. Uma possibilidade, uma equiparação, alguns discutindo a prática de infanticídio, mas de mesma maneira muito gravoso. E o agressor vai continuar tendo uma penalidade menor de 8 a 15 anos.